Ela nos deixou por uma boa causa, ela foi casar, literalmente casou e mudou. É uma atriz, apresentadora, essa mulher, garota propaganda, faz tudo. Trabalhamos muito juntos, estou falando de Adriana Calado, visitando o Brasil, e morar na Alemanha. Que cidade você mora na Alemanha? Munique. Munique. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Como é que é largar o país e morar em outro país? Como é que é isso? Um país como a Alemanha, completamente diferente do Brasil, é bem difícil, principalmente que eu fui para lá sem falar uma palavra em alemão. Agora já fala. Foi bem difícil. Falo, falo bem. Dafe Schengen. Falo Dankeschön. Lá tem os cabarets, não tem? Ah, gota é nada. Munique tem os cabarets, não tem os shows? Tem, tem. Você já foi assistir, claro. Fui. Deu vontade de estar no palco? Às vezes dá saudade, dá. Mas é que depois que a gente passa um tempinho sem trabalhar, a gente acostuma, mas aí vem aquela vontade e aí eu comecei a voltar. Você trabalhava muito, quando você não estava em cena, você dava aula de teatro, eu lembro, aula de modelo e manequim, né? E você é uma pessoa muito ativa, super ativa no Brasil. E essa mudança de língua, de país, de frio, né? Foi muito complicado no início, né? Porque eu não falava alemão, eu fui para lá sem falar uma palavra. Mas, por sorte, eu falava inglês. Então, assim, para quem fala inglês, inglês sobrevive em qualquer lugar, né? Apesar que ainda assim foi um pouco difícil, porque tem muito alemão, principalmente as pessoas mais velhas, alemães, elas não falam inglês. Ou tem uma certa... ou porque não querem, ou porque não falam mesmo, né? Tem uma certa resistência. Os jovens não, os jovens já até gostam, gostavam, quando eu perguntava em inglês. Você frequenta grupos de brasileiros? Eu tenho uma instituição que se chama Casa do Brasil, lá, que tem festas, passa filmes brasileiros, se reúnem, a gente mata a saudade da comida também brasileira, fazem comida brasileira, feijoada, sei lá, bacalhau. E em relação ao show Brasil, como é que é? Tem gente brasileira morando, sambistas, essas coisas? Tem muito brasileiro, impressionante. Quase todo dia, onde eu vou, eu ouço alguém falar, assim, na rua, português, assim, tem... Aliás, na Europa inteira tem muito brasileiro. O que que eles sabem do Brasil? O brasileiro ou... Ah, os alemães? O que que eles sabem lá do Brasil? Os alemães têm uma boa... os alemães, pelo menos, né, têm uma boa imagem do Brasil no sentido de... principalmente do astral. Eles falam sempre do brasileiro do astral. Agora, sua ligação com o meu artístico, latinocentv.com. Então, você tem um programa online, né? Então, aí eu fiquei com saudade de trabalhar com isso, eu falei, gente, eu vou abrir uma TV online e vou mostrar a vida cultural, a vida do brasileiro na Europa, principalmente na Alemanha, porque eu tô na Alemanha, né? Então, a maioria acaba sendo na Alemanha. Eu já gravei, eu gravei na Itália, eu gravei na Espanha, mas a maioria acaba sendo na Alemanha. Então, você correu já o mundo gravando entrevistas também. Entrevistas, né? Você é muito boa nessa área. Eu quero mostrar... porque ninguém fez isso. Todo mundo fala, Adriana, legal essa ideia, porque ninguém fez isso lá na... pelo menos que eu saiba, assim, na Alemanha, ninguém fez isso, assim, uma TV online, assim, uma pequena empresária, digamos assim, né? Ninguém fez isso. Então, eles acham legal, porque eu faço perguntas gerais, perguntas como é a vida, para mostrar até para o brasileiro que se interessa em morar no exterior, mostrar um pouquinho, né? Você tem uma pequena... Bom, então, latinocentv.com é o seu programa. É o Latino Sena TV, porque Sena é em alemão, né? Significa Sena, Sena, né? Então, é TV, de Tefal, fala em alemão Tefal, né? Agora, uma brasileira que chega no Brasil, quatro anos depois, encontra o Brasil de uma outra forma, uma presidente nos presidindo, né? E aí, como é que você vê isso? Como é que você está vendo o Brasil? O que você encontrou no Brasil? A sua opinião. Ah, sempre que eu chego aqui, eu me sinto de novo em casa, né? Eu me sinto em casa. Ah, eu acho... a Monique é uma cidade muito calma, não tem barulho, não tem buzinha, não pode buzinar, né? É proibido buzinar, se você buzina, você é multado, não pode... Não tem barulho, não tem muita gente na rua como aqui. Então, assim, é como você sair de... sei lá, é como você sair de uma praia calma, assim, deserta e ir pra um... não sei, pra um carnaval na Bahia, alguma coisa assim. Não sei, eu estou pensando em uma comparação agora, ou ir pra um formigueiro. Eu me sinto assim, num formigueiro. Ah, é legal, mas esse astral, esse... olhar essa paisagem aqui do rio é maravilhoso. Pô, acho o rio maravilhoso. Olha, obrigado pela sua presença, eu quero agradecer muito mesmo a você, você passou no Rio e nos visitou. Fernando Resch, com licença.